Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série de Poker Break E rapaziada, antes de começar o vídeo, tenho um recadinho super importante para vocês Eu faço live todos os dias às 6 horas, 18 horas no caso No canal secundário, no canal de lives É o primeiro link da descrição, então se inscreve lá Que estamos com 15 mil inscritos quase lá Falta um tequinho Vamos me ajudar a bater aos 100k logo Chegar logo nesses 100 mil inscritos lá naquele canalzinho secundário Fechou rapaziada? Lembrando, lá está disponível agora Super Chat Eu ativei o Super Chat lá, o canal liberou Quer dizer, o Youtube liberou para mim colocar no canal Super Chat Então se você quiser enviar sua mensagenzinha lá especial Está liberado Além do Super Chat rapaziada Também tem outra parada liberada lá Que liberou hoje inclusive Que são os membros Então mano, caso você queira ser membro lá do canal de lives Mano, está liberado, fechou? Vai ser muito louco lá, vai ser muito sensacional Então mano, vai lá e se inscreva Conto muito com a ajuda de vocês Rapaziada, vamos ao que interessa Preciso conversar algumas paradas com vocês E aproveitar e ficar aqui nessa vila Porque mano, a gente está tentando essa missão do Drowned Mas está muito difícil Vocês não tem noção do quanto E é impossível encontrar essa missão A gente não acha nem lascando Para quem não sabe Drowned Mission é a dimensão do Drowned A dimensão afogada É uma dimensão onde tem alguns pokémons com a textura diferente Que reproduzem pokémons afogados e tal Mano, bem louco E eles ficam com a textura totalmente diferente E lá tem um pokémon que é em específico o que eu quero Que é o Drowned Lugia, tá? Eu quero muito ir atrás desse Drowned Lugia E eu estou dentro Nessa casa eu não tenho a entrar Tem, está aqui E lá tem um pokémon que eu quero muito Derrotar, quer dizer, derrotar não, né? Capturar ele Que é o Drowned Lugia, rapaziada Que é um Lugia pretão, nervoso E a textura dele é preta e verde Ele é muito da hora E eu quero muito aquele Lugia Então a gente está na bala atrás dele, né? Estamos focados em ir atrás daquele cara É difícil? É difícil Mas não é impossível A gente fica aqui nessa via Esperando resetar as missões toda hora E rezando para Deus Para aparecer a Drowned Dimension A Drowned Mission, né? Queremos muito ela Apareceu as missões aqui já As amarelinhas aqui As amarelas normalmente são Defeat 250 pokémons for me Vamos ver se apareceu Aqui aparentemente apareceu As missões aqui nos NPCs Mas nunca aparece a que eu quero, né, mano? Aparece só essas azuis normais aqui, ó Que são do próprio Mine Pegar 50 headstone Oris for me E é isso Não aparece nunca, né? A gente não vai conseguir nunca Essas missões do Drowned Eu acho aqui, cara E é isso que eu quero falar hoje Com vocês, rapaziada Esse é um dos motivos Que eu quero falar com vocês Beleza, não dá nem para pegar A missão desse cara Nem desse Está bugado Os dois está bugado Mas tá É sobre isso mesmo Que eu queria falar com vocês, rapaziada Sobre o que a gente está fazendo Nossa Na verdade foi lag, né? Não é nem que não dá para pegar Realmente é lag demais É... Achar um pokelute Não quero Tá, sei lá, mano Ah, outro está aqui, ó Tem outro ali ainda Meu Deus do céu Mano Diamante Eu clico só para ter certeza realmente Que não é Que é a missão que eu... Tá, vai que isso exploda Mas igual eu estou falando para vocês, rapaziada É sobre isso que eu queria conversar com vocês aqui É... Tá muito difícil, mano A gente completar certas Não só as casts, eu falo Missões em geral Missões que eu mesmo estou querendo fazer Por exemplo Vamos começar A primeira missão Muito difícil Que eu estou fazendo aqui Que eu meio que desisti Mas ao mesmo tempo Não desisti, mano De capturar o Ash Gray Ninja, cara Tá muito difícil, rapaziada Eu tentei dias e dias Três dias seguidos Em live e tal Capturar o Ash Gray Ninja Nada, mano Olha o tanto de Gray Ninja Que eu tenho aqui, ó Dá uma olhada Quer dizer, aqui é Shine Olha o tanto de Gray Ninja Tanto de Froga de Err Que eu peguei Todos Tímide Porém nenhum Com a Nathry boa Todos Torrent, mano Então a gente também não conseguiu Completar essa missão E estamos na busca De tentar completar ela Que é a mardita missão De conseguir o Ash Gray Ninja Tá muito difícil Pegar o Ash Gray Ninja, rapaziada Eu estou desistindo real Mas não vou desistir Mas estou injuriado Já de ir atrás do Ash Gray Ninja Tá muito difícil, rapaziada E... Tá, beleza Aí tá, vamos lá O Ash Gray Ninja Já está difícil de pegar aqui, mano E é por isso que eu falo Para vocês Essa série não pode acabar A gente tem que completar Essas missões antes da série acabar, mano Eu quero muito conquistar Todas essas paradas aqui na série Antes que ela acabe, mano É... Beleza Aí temos aqui as missões agora As casts, né Que a gente não consegue completar também Que está muito difícil Essa daqui é um pouco mais difícil Até porque a gente nunca encontrou nenhum, cara Defeat Strike Pokémons Que é a missão do Galarian Zapdos A gente não conseguiu derrotar nenhum Pokémon Strike A gente não acha nenhum Pokémon Strike Pokémon Strike você é spawnado Durante a tempestade, rapaziada É muito ultra raro Spawnar, tá Os Pokémons que vêm são ultra raros Além dos Pokémons que vêm serem ultra raros Tipo, aí também a textura dele é ultra rara Então a gente tem que contar Que vem um Pokémon ultra raro Com a textura ultra rara E aí se a gente derrotar Ou capturar Aí sim tem também uma chance Da gente... Aí sim tem uma chance Da gente conseguir Spawnar o... O Galarian Zapdos Então, mano, é muito difícil A mesma coisa com o Moltres Só que muda os Pokémons, né No caso do Galarian Zapdos É os Pokémons Striker E no Galarian Moltres É os Pokémons Achem Ambos impossíveis de serem achados Quer dizer, impossíveis não, né Tem aquele 0,000000000000000000000000001% de chance de achar É muito difícil, rapaziada Vocês vão ter noção É tanto zero na frente De chance de a gente conseguir isso Que até desanima, cara Mas, quer dizer Desanima um pouco Mas a gente já avorta firme e forte Aí pra continuar na procura Mas é muito difícil, tá Aí, beleza Tá, falei sobre Isso aí As duas casts muito difíceis De serem completas ali Por exemplo Essa daqui Que é a dos rápidos normal É tranquilo, mano Até fazer Ela é bem de boa Fazer essa cast aqui O problema são A dos Galarian Que são muito difíceis, tá Aí, beleza Temos essa missão aqui Que também é tranquila de fazer Shooting Star Que é basicamente A missão da Dynamax Band, né Que estamos completando Essa daí é tranquila De ser feita Não tem preocupação nenhuma Porém, aí Entra agora A nova Que a gente tá atrás Essa daí é um pouco Mais complicada, rapaziada Que é o quê? Encontrar um fucking NPC Uma merda Num NPC Que tenha a missão Do Drowned, mano Que é ultra rara, rapaziada É uma missão ultra rara De aparecer também Eu acho que ela não é Tão rara Assim Tão difícil Quanto A completar a missão Do Do Galarian Zapps Do Galarian Mouters Não deve ser tão difícil Quanto essa missão Mas é difícil demais Da conta também, rapaziada É um negócio muito difícil E, mano Olha isso Tô tentando achar aqui Não acha nunca Não acha na minha vila Não acha aqui Mano, eu nunca vi Sinceramente Essa missão E vai ser muito difícil De encontrar, rapaziada A gente fica rezando Pra uma hora encontrar Harvest apricorns For me Não quero, cara Aí eu fico igual um tonto Aqui, ó Fazendo o que? Fico fazendo isso aqui, ó Vendo se os carinha Não tem missão Não, nenhum tem Nunca tem, rapaziada É muito difícil, mano Encontrar esse treco, cara Aí eu acabo Ficando nessa, rapaziada A série não pode acabar Porque eu não quero Acabar a série Sem completar Pelo menos as missões, mano Ou pelo menos mostrar Pros caras Porque também não adianta nada Eu tá fazendo a série sozinho Achar a missão Do Drowned Luger E lá capturar um Drowned Luger E não conseguir mostrar pra ninguém A série tem que durar E eu preciso encontrar Essas coisas rápido, mano Mas não tem como, rapaziada É muito difícil, mano E eu não sei mais o que eu faço Então, mano Eu quero Galarian Zapdos Quero Galarian Moltres Além dos dois que eu Galarian Zapdos e Galarian Moltres Que eu quero Eu também quero o Drowned Luger Mas, mano É muito difícil Eu não sei mais o que eu faço, rapaziada Juro por Deus Tá muito complicado Faz, sei lá Três, quatro lives, mano Olha a Arcanine aqui, ó Deve ser de nível 5 Essa raid aqui Vamos dar um nível 3 Aí eu fico nessa, rapaziada Eu fico nessa daí Eu não sei o que eu faço Eu não sei se eu capturo Como que eu vou capturar Essas porcaria, cara Como que eu vou atrás De Pokémon Ashen Como que eu vou atrás Dos Pokémon Strike Porque eu não acho Nenhum nunca Além de eu achar Nenhum dos dois Eu quero achar A missão do Drowned Dimension Pra mim Pra Drowned Dimension E não acho E, cara Tá complicado Essa série não pode acabar, rapaziada Essa série não pode acabar Tão cedo, mano Ela tem que durar aí Até eu pegar Pelo menos esses Pokémon Então eu preciso me internar Mais aqui no Minecraft Focar mais ainda, rapaziada Até encontrar isso aí Que eu quero Tô jogando essas Barrows aqui Que não faz nem sentido Eu ficar com elas na mão Mas, cara É isso Eu preciso focar Mais nisso aqui ainda Ficar mais Passar mais tempo aqui E ir atrás dessas coisas, cara Porque senão vai ser Muito difícil, rapaziada Eu não vou conseguir Nunca completar esse treco E cadê aqui? Deixa eu mostrar pra vocês também Tamo completando já Ontem a live Fizemos a armadura já Ó pra você ver Como que eu tô empolgado Mano Pra encontrar essa merda Dessa dimensão Drowned Mas eu não encontro nunca Já fiz até a armadura De Water Braiding, né Que é a de Waterstone Já craftei ela toda Eu e o Havanha, tá Eu e o Havanha Fizemos nossa armadura de Water Tá aqui guardadinho, ó Tá bonitinho Aqui é o Waterstone Boots Waterstone Helmet Waterstone Chest Plate Waterstone Leggings E a bota Aquinfinity Tudo aqui, rapaziada A gente tem tudo aqui nela No nosso kitzinho Então a gente tá tranquilo Em relação a isso, né Mas ainda não encontramos Drowned Dimension Se eu colocar só a bota Será que funciona? Porque a bota Acho que não, né Mas a bota tá com encantamento Já com Infinity 2 Será que se eu botar só a bota Eu já fico suave? Fico nada Tem que ser a armadura inteira Realmente, rapaziada Não tem como Esqueça tudo E vamos guardar ela aqui, né E eu consegui essas Eu fiz isso ontem na live, rapaziada Também consegui umas Beast Balls Eu acho que eu não sei Se eu consegui em vídeo ou em live Acho que foi na live mesmo, né Que eu completei algumas missões Dos NPCs que estavam aqui E é isso, mano Além disso, também na live ontem Capturei um Pokémon novo, tá Pra vocês verem aqui Cadê? Capturei vários Pokémons novos Novos, inclusive, né, mano Capturei esse aqui na live O Grapploct Que a gente vai fazer Esse Grapploct aqui Vamos ver se esse Pokémon Vai ficar legal Capturei um Shuckle também Todos com a Netry boa, tá Glapock de Adamant Shuckle Calme E capturei também um Routes, tá O masculininho Um Routes masculino Com a Netry Jolie Que a gente vai transformar em Galade Então, top demais aí Novas aquisições Ah, é Tem um lendário também Nova aquisição aí Um lendáriozão que a gente arrumou Que é este aqui Pegamos uma Ah, pegamos a Latias também, né Consegui pegar uma Latias em Raid, tá Peguei porque eu quero fazer uma Latias Mega Eu tenho ela Mega Mas Netry... Olha, ela veio com a Netry Adamant Talvez dê pra usar, hein, mano Eu não tinha visto, não Mas boa, boa, boa Tá bom, né Mas é, acho que não é bom, não Mas ok Aí pegamos também aqui Uma Lunala Que veio low nele A Lunala Zona também Em Raid Capturamos esses dois Pokémons Em Raid Esses dois lendários Gastamos Master Ball Não devia ter nem gastado Master Ball neles Mas, sei lá Na live, durante a live Eu gastei E eu não sei porquê também Mas é isso, rapaziada Tá difícil Tô até espirrando Mas não é impossível, mano Só realmente tá muito difícil A gente conseguir essas coisas, cara E eu não sei mais o que eu vou fazer, não Tá complicado demais Não tem como fazer nada Com essas merda Dessas missões A gente só tem que realmente esperar E rezar pra Deus, cara Tá muito difícil Olha isso Não aparece nada nunca do que eu quero, mano Não aparece Olha essa vivilão aqui Nem pra vir com a textura, cara Tá difícil Tá difícil demais, rapaziada Mas a gente não pode desistir, mano Acho que eu tenho que continuar aqui É realmente difícil A ideia é o negócio ser difícil mesmo, né Eu acho que é Essa que é a parada aqui do Pixel Moon mesmo Ser difícil Quanto mais difícil for Melhor vai ser, né, galera Pra gente conseguir O que a gente quer E tá complicado, ó Passa o dia, passa a noite Estou apaixonado Estou aqui na vila E não acho nada Do que eu quero, cara Ó Só missãozinha azul Vou lá pra minha base Aqui de novo Que eu fico alternando Entre minha base E entre aqui Pra ver se eu acho As missões aqui também Mas aqui também Tá muito difícil, rapaziada Não spawna nada, né Ó Nenhuma das missões que eu quero Nada aparece aqui pra mim Só missãozinha azul Infelizmente também Eu sei que tem uns NPC aqui Mas também nenhuma missão neles Tá difícil Tá difícil, rapaziada Juro Não sei mais o que fazer Mas é isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou continuar aí Agora eu vou focar nos meus pokémonzinhos aqui Eu acho que eu vou tirar um pouco O foco dessas missões aí E deixar rolar naturalmente Pra ver se Deus quiser A gente acha, né Então eu vou deixando rolar naturalmente Vou focar aqui nos meus pokémons Tá, eu tenho que evoluir Esse Shellder pra Cloister Eu preciso evoluir Esse Dollblade Pra Edge Slash Fazer esses dois pokémons Preciso fazer também Esse Grappi Grapa Grappoclock Nossa, cara Que desgrama Grapplockt Grapplockt Meu Deus Pokémon nome Lazarento Preciso mudar o nome desse cara aqui Preciso evoluir Esse Shuckle também Deixar ele boladão E fazer um Mega Gardevoir Aí eu vou guardar Todos esses lendários Aqui na mão Vou deixar esses aqui boladão Inclusive eu já vou fazer isso agora Já vou pegar esses carinhas aqui Que vão ser os novos pokémons Do time aí Que a gente vai utilizar Vou deixar só o Raikwaza na mão Shuckle Vai ser esses novos carinhas aqui A gente vai fazer Todo esse time novo aqui Rapaziada Esse timezinho novo aqui De pokémons normais Vamos deixar eles boladões aí Temos uns pokémons bons E tirar isso aqui tudo Deixa eu guardar esses held itens Todos ali no baú E já vou botar Lucky Egg neles E já vou deixar eles na bala Esse baú aqui agora é novo Tô guardando Mas acho que eu tenho espaço aqui Esse aqui, esse aqui não Metronome eu tenho aqui também Acho que não Tá, deixa eu guardar aqui Esse baúzinho aqui Preciso mudar os baús de lugar Depois eu faço isso Tá, mas guardo isso aqui Isso aqui, held itens Aqui a gente tem bagulho de TM Nenhuma dessas TM dá Ué Ah tá, esse é o primeiro baú aqui, né Shadow Ball E foi Guardadinho bonitinho Tudo bonitinho Deixa eu pegar meus Lucky Eggs aqui, né Cadê no Ender Chest Mais dois Lucky Eggs A gente tem aqui já Já vamos pegar e colocar Três na verdade, né Faltou mais um Lucky Egg E vamos começar a evoluir Esses caras aqui, rapaziada Preciso meter esse Cloyster aqui também Fazer esse Cloysterzão Virar um Cara Boladão Tem as evoluções pra fazer, rapaziada Então nos próximos episódios Vamos começar a mexer com nossos Pokémons novos aqui, né Começar a evoluir eles Porque é o que há, rapaziada É o que há Ir atrás de evoluir Esses caras aqui agora E tirar um pouco O foco dessas missões aqui Olha, uma missãozinha azul Faz isso comigo não De longe No meio do verde aqui, cara No meio da plantaçãozinha verde Você mostra uma missãozinha azul Ela fica meio esverdeada Até um negócio no coração aqui Meu Deus do céu Quero muito Contrar essa missão do Drawned Cara Preciso demais, mano Se você tem alguma dica Comenta aí, rapaziada Mas é isso Esse foi o vídeo Espero de coração que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabem Deixa o like aí, demorou Vamos torcer pra que essa série Dure muito mais tempo, mano Que a gente precisa Que ela dure muito mais tempo E agora a gente vai começar A focar nesses caras aqui, ó Pra evoluir eles no nível 100 logo Deixar eles boladões E é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o like Eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui